Um dos setores do agro que mais gera empregos no país é a cetricultura. A atividade encerrou 2021 com mais de 44.800 admissões, uma alta de 17% em relação aos empregos gerados em 2020, que foram pouco mais de 38.300 vagas. Apenas a laranja foi responsável por 5,6% do total de admissões do setor agropecuário do país do ano passado. Se a gente considerar apenas o estado de São Paulo, que gerou mais de 289 mil vagas no campo em 2021, a laranja foi responsável por quase 14% desse total de empregos. Como a colheita dos cítricos é manual, o setor faz demandas anuais e altas por mão de obra, é sazonal. Quando se observa apenas o saldo entre admissões e demissões do setor, o dado também é positivo. Fecha 2021 em 3.733 vagas. E a gente continua falando da geração de empregos na citricultura, né, Lili? Isso mesmo, Pedro. A gente conversa agora com o presidente da Citrus BR, Ibiapaba Neto, que já está aqui, olha, ao vivo com a gente. Muito bom dia, Ibiapaba. Seja bem-vindo. Bom dia, Lili. Bom dia, Pedro. Prazer estar com vocês aqui de novo. Prazer é nosso. Falando desses números de 2021, houve aumento da geração de empregos, mas no ano passado a gente teve uma safra aí um pouco menor, né? Conta um pouco pra gente como que está esse cenário de produção e também na geração de empregos, Ibiapaba. Pois é, esse é um aspecto bem interessante da citricultura. O fato de você ter uma safra maior, um pouco maior ou um pouco menor, ela não é exatamente o que vai determinar se você vai ter mais ou menos mão de obra. A quantidade de mão de obra também está muito associada à dificuldade que essa safra tem. Então você tem, às vezes, um ano que você pode ter uma safra pequena, mas uma safra de uma, duas floradas, que é uma safra um pouco mais tranquila de ser colhida. Acontece que você pode também ter um ano um pouco mais difícil, com três, quatro, às vezes cinco floradas no mesmo ano. O que significa isso? Que a laranja vai ser colhida ao longo do ano inteiro em diferentes fases, em diferentes épocas. Foi o caso do ano passado, foi um ano de safra menor, com múltiplas floradas, uma safra muito difícil por conta dos efeitos da seca, com um atraso de maturação de fruta, enfim, uma série de problemas. E isso tem um aspecto que, obviamente, é ruim do ponto de vista de custo de produção, de uma série de questões, mas, por outro lado, a gente tem que olhar também o copo um pouco cheio, o copo meio cheio, como se diz, olhar o impacto social que isso tem. E, ano após ano, a citricultura se firma como um setor não só que oferece uma oferta grande de mão de obra, mas, acima de tudo, um bom emprego, porque o que a gente está falando aqui é de emprego registrado, formalizado, com todas as questões legais devidamente cumpridas. Então, isso tem um impacto social muito grande na vida das pessoas. Muito bacana esses dados. Ibiapaba, a próxima safra, qual a expectativa de produção? Olha, a gente espera que a próxima safra seja melhor do que esta safra que se encerrou agora, praticamente está entrando no período que seria o pico da entre-safra. Então, agora não tem laranja sendo colhida, apenas algumas laranjas temporanas que são feitas para fruta de mesa, mas para a indústria não tem. Todas as fábricas estão fechadas nesse período do ano. A gente espera que a safra seja melhor, Pedro. Não tem muito para onde fugir, até porque os dois últimos anos as safras foram muito ruins e esta, particularmente, foi uma daqueles anos para serem esquecidos, do ponto de vista de qualidade, de problemas que aconteceram ao longo do ano safra, do desenvolvimento da safra. É cedo ainda para a gente falar em volume de caixas de laranja para serem produzidas. O Fundecitrus divulga esse dado ali por volta de 10 de maio, todo ano. Então, a gente está em expectativa, mas, por enquanto, a safra se desenvolve muito bem. Isso, sem sombra de dúvida, é uma ótima notícia. Com certeza. Foi um ano bem difícil. Ano passado para laranja, para o café, culturas mais perenes. E esse ano, especialmente para a questão dos grãos, o milho, a gente vê a questão climática prejudicando muito, Bia Paba. Bom, você comentou na sua primeira resposta. Vamos ver o copo meio cheio. Então, falando um pouquinho de exportações, o copo cheio lá fora. No ano passado, houve queda nos embarques, mas alta no faturamento. A gente está tendo agora esse recuo do dólar nas últimas semanas. Como vocês estão projetando agora os embarques nos próximos meses? Olha, a tendência é que este ano a gente termine abaixo do ano passado. Inclusive, em fevereiro, a Citrus BR divulgou um comunicado ao mercado dizendo que seria difícil atender a demanda. Por quê? Justamente por conta desse efeito que a gente estava comentando. A gente teve dois anos de safras pequenas e esse ano uma safra particularmente pequena e complicada. Então, a gente teve dois efeitos, Línia. O primeiro que é uma oferta menor de fruta e, portanto, uma oferta menor de suco. Isso já dificulta um pouco a vida no que diz respeito à oferta que você tem para trabalhar no mercado internacional. e tem um aspecto de qualidade no sentido de padrões. O suco para ser vendido, ele tem ali alguns padrões que a gente chama de BRICS, de RATO, que são aspectos relacionados à acidez, à doçura. Isso obedece a um padrão internacional que é autorregulamentado. Então, você pode acontecer, é raro que isso aconteça, mas acontece, e esse ano é um exemplo desse, de que mesmo que você tenha algum suco em estoque, o estoque está caminhando para níveis baixíssimos, boa parte do suco que está disponível, ele não é um suco vendável. Vamos colocar assim porque ele ainda está fora dos padrões que são necessários para o mercado. O que acontece quando tem uma situação como essa? A gente tem que esperar a safra nova começar e aí você vai fazendo a mistura, o blend do suco, o suco da safra nova misturando com o suco que está em estoque da safra velha e aí a gente vai ter o bom e velho suco de laranja brasileiro atendendo o mercado internacional com a qualidade de sempre. Mas este ano é um ano bastante difícil por diversos pontos. Agora, Bia Paba, ainda neste assunto de relação internacional, de mercado internacional, eu queria retomar um ponto muito interessante, que é a participação da China, que tem ganho destaque no consumo. Aproveitando que nós estamos aqui ao vivo, tanto no Agromais quanto no Terra Viva, fala para a gente essa relação, nesse aumento do gigante asiático na compra de suco de laranja. A gente espera, Pedro, que a China se torne realmente um gigante do suco de laranja. Esse é um... Há muitos anos a China vem sendo uma promessa para o mercado de suco de laranja, mas ano a ano ela ficava ali entre 2%, 3%. E aí neste ano particularmente ela teve um... Neste ano safra, a gente está falando dos oito primeiros meses de exportação do ano safra, que começa em julho e termina em junho, ela avançou 9%, quer dizer, então ela deu um salto importante. Quando a gente olha em volumes absolutos, a gente percebe que a China está caminhando para voltar para um volume de consumo de suco brasileiro de mais ou menos 10 anos atrás. Aí você fala, mas poxa, Beapaba, a gente está voltando 10 anos? Não, é que a China começou um processo de produção de suco interno, que tirou do Brasil mais ou menos ali umas 30, 40 mil toneladas, que é muita coisa. E agora, mesmo com a produção interna da China, que tem se mantido estável aí, deve se manter estável nos próximos anos, a gente vê um aumento na importação de suco de laranja, o que reflete um pouco a ocidentalização dos hábitos chineses, o que para a gente é importante, ter um player como a China demandando mais suco de laranja, um pouquinho de cada vez, mas todo ano aumentando um pouco. Está aí, que os chineses continuem tomando chá, mas que tomem mais suco de laranja também. Falando sobre esse assunto, Beapaba, a Citrus BR fez uma campanha há alguns anos para valorizar o suco, incentivar o consumo. Como está hoje a competitividade do suco com outras bebidas na gôndola do supermercado? Quando a gente vai comprar hoje, a gente tem muito mais opção de suco de laranja também, já pronto ali, então acaba facilitando também na hora você querer comprar, querer consumir. Como está hoje essa competitividade com outras bebidas e futuras campanhas novas que vocês venham a fazer? Bem, esse é um ponto bem interessante. A gente fez esse trabalho, era um trabalho olhando para a reputação do suco, o posicionamento dele como bebida saudável. Ela foi bem sucedida no que ela se propôs, essa campanha, mas o mercado internacional é muito difícil. O consumidor, de maneira geral, é muito novidadeiro, tem muita concorrência para o suco de laranja, tem algumas discussões que são difíceis, a questão do açúcar, se a frutose equivale ou não ao açúcar adicionado, e outros setores também do agronegócio passam aí um certo aperto com esse tipo de discussão. O que a gente vem mostrando, Líria, ao longo dos anos, é que o suco de laranja, independentemente da frutose ou de qualquer coisa que seja, é uma bebida extremamente saudável, que tem um papel a cumprir na dieta das pessoas. Então, isso é um fato e a ciência nos resguarda bastante. Agora, o que a gente não controla? A gente não controla o que o consumidor tem de interesse por novidades. Então, o que a gente vê ano a ano, a gente vê novos produtos sendo lançados, produtos entram, produtos saem, as modas vêm, as modas saem, e, embora num padrão um pouco mais baixo do que já foi no seu auge, o suco de laranja continua muito forte e sendo uma bebida muito relevante no mercado internacional e, obviamente, dentro da sua categoria, o líder de mercado. Então, o que a gente pode afirmar aqui? Que, claro, nós vamos enfrentar concorrência, de continuar enfrentando concorrência de novas bebidas, eventualmente nós vamos ter alguns picos um pouco maiores ou um pouco menores de consumo, mas o suco de laranja, ele se mantém. Ele tem escala, ele tem qualidade, ele tem fornecimento, ele tem logística, ele tem tradição. Então, é um mercado que tem tudo para continuar prosperando aí pelas próximas décadas. E, se depender da gente lá em casa, a gente toma bastante suco de laranja, viu, Ibiapaba? Isso é verdade, suco de laranja não pode faltar nunca. Rico em vitamina C e saboroso demais. Obrigada, Ibiapaba, pela participação. Obrigada pela participação. Então, até uma próxima, um ótimo dia para você. Um abraço, Ibiapaba. Tchau, tchau.